O coração da Quibô pulsando por você. Fita cassete comum deixa a gente muito feliz na hora da compra. É baratinha, a gente gata pouco. Mas quando vai ouvir? A gente vê que é uma porcaria, que só jogou o dinheiro fora. É a maior montada. Por isso, em vez de uma fita comum, fique logo com uma hot tape da Basf. A fita que esquenta qualquer som. Basf, não se contente com menos. Venha economizar. Conjunto de som 3 em 1 nacional. A MFM Stereo. Só 1 milhão 550 mil. Olá amigos, eu sou a nova Quilométrica. A caneta econômica que rende muito mais. Sou mais bonita e escrevo macio milhares e milhares de palavras sem parar. Eu me nego a andar enquanto não tiver nos pés as legítimas havaianas que não deformam, não tem cheiro e não soltam as tiras, idiota. Ah, eu me recuso a sujar minhas novas havaianas, alvo menino. Fique de olho na marca legítima, só havaianas. Fique de olho na marca legítima, só havaianas. Nesta segunda, na TV Mulher, exercícios aeróbicos para aumentar a resistência física e respiratória. O que é menopausa e quais os maiores preconceitos? Aprenda a fazer ricota e requeijão cremoso. E mais, o uso da ureia na hidratação da pele. As estampas da moda africana. Papá de Belém no quadro perfil. E Lulu Santos no ponto de encontro. TV Mulher, nesta segunda, oito da manhã. Este é o momento mais importante na vida de um Lolo. O teste da fofura. Mas, só passa quem estiver fofinho. Quem não estiver fofinho, toma mais uma dose de leite maltado e outro banho do delicioso chocolate com leite Nestlé. Porque ser fofinho é o maior orgulho de um Lolo. Tá fofo, tá fofo. Vamos logo, menino. Lolo chocolate fofinho da Nestlé. Sinta, maleável até as pontas. É Flex, o condicionador extra volume com bálsamo e proteínas. Extra sexy, extra brilhante. Use o condicionador e o shampoo Flex extra volume da Revlon. Sabe quem montou pra gente? O famoso Iô Iô Ru, seu Coca-Cola. Voltei pra ficar com vocês a toda hora. Com ele é eleito, em cadeira não tem hora. Diverta-se comigo, bebê do Coca-Cola. É a mania mais gostosa que você já provou. Ele faz truques e mais truques. É assim que eu sou. Iô 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 Ru, volta para tudo. Voltou a mania que vai e volta. Iô Iô Ru, seu Coca-Cola, fã da Sprite, tá aí. Volte pra ela. Iô Iô Ru, seu Coca-Cola. A marca Rainha é muito conhecida pela sua qualidade e classe. E por isso ela foi escolhida para vestir, calçar e equipar o vôlei brasileiro. Rainha, a marca oficial da seleção brasileira de vôlei, tem orgulho de estar junto de um nome muito importante. Sharp, abrindo os caminhos da tecnologia, apresenta sua nova linha de televisores Soft Vision. 14, 16 e 20 polegadas. Um amigo, você logo vê. Ligue um amigo. Ligue Sharp. Muitas donas de casa têm me afirmado que o homo rende mais. Veja. Você põe um tanto assim de homo, em relação aos outros sabões, tanto assim, e ele rende igual, exatamente igual. Então o que acontece? É muito mais econômico. Com menos sabão, você lava muito mais roupa. Pois eu estou aqui no centro de testes, onde se controla a qualidade de homo para esclarecer isso. O homo rende duas vezes mais do que as marcas baratas. Olha, esta pilha aqui foi lavada com a marca barata. Um resultado razoável. Com a mesma quantidade de homo, veja a diferença de tamanho desta pilha. Sem falar na brancura que o homo dá. Faça você também o teste do rendimento. E fique com o homo, que dá o branco que a sua família merece. E rende muito mais. Existem mil maneiras de preparar. E duas mil. Ficarão sabendo o que precisam saber. No momento oportuno. Para evitar um roubo de diamantes, Jonathan e Jennifer participam de uma grande farsa. Parecem milionários. Mas é essa ideia que temos que passar, não? A volta ao rancho. Casal 20. Hoje, 15 para as 3 da tarde. Pintou a primavera na tela da Globo. Seu corpo vive momentos de intenso prazer, quando percebe que você gosta dele. Ville Jacques Jeans. O espaço perfeito para o prazer do seu corpo. Serenata de amor está conquistando todo mundo. Hum, dupla cobertura do mais puro chocolate garoto. Capa crocante de biscoito wafer com recheio de castanha de caju. Serenata de amor, o bombom garoto que conquista você. No ponto de vista, onde o crédito é fácil, na hora e sem fiador, tudo a prazo, em 10 vezes sem juros. E lembre-se, óculos no seu grau apenas 2.490. O exame é grátis. Ponto de vista. Mãe, abre meu jíper. Mãe, fecha o francisco. Mãe, amarra o meu sapato. Chegou o Snoopy que ensina você a se vestir. Você vai aprender brincando. Snoopy ensina você a se vestir. Vai conseguir. Segredo. Está saindo da fábrica o Bamba Cider. O único Cider que é Bamba. Seus pés vão ficar por dentro. O Bamba Cider... Adolfinho! Para aguentar o dia a dia. Bamba. Só Bamba. Bamba. Ross, o alívio refrescante. Na minha academia, só tem campeões. É, mas no café da manhã sempre tem sucrilhos. Que é gostoso e dá energia. Apresento o nosso campeão de levantamento de peso. Comece o dia com a energia de sucrilhos. Aproveite a grande festa de aniversário, o Mesla. Camisas polo em várias cores e modelos. Tamanhos de 4 a 8 anos a partir de 35 mil. De 10 a 16 anos a partir de 49 mil. Quando tudo estava pronto para a despedida de solteiro do Didi, os futuros sogros resolveram fazer uma visitinha. Polícia! Capitão Sopro! Por quê? Meu amor, eu explico isso. Não tem nada que explicar! Doeu até em mim! Os Trapalhões, hoje, 7 da noite. Pintou a primavera na tela da Globo. Tenham gostado do programa. Semana que vem tem mais, no mesmo horário, hein? Até lá. Até lá. Y511, Rede Globo, Rio, 14 horas, 49 minutos. Assista agora, A Volta ao Rancho, Casal 20. E logo depois, Xerife Silva, Duro na Queda. No Teatro Municipal, o balé romântico Lafie Malgaté. Vídeo Show. Oferecimento, prestígio, coco natural, coberto com delicioso chocolate Nestlé. E Ville Jacques Dins, o espaço perfeito para o prazer do seu corpo. Hoje, no Fantástico, o ministro da Saúde e os médicos debatem a distribuição gratuita de anticoncepcionais às mulheres. Mistérios da meia-noite. Sucesso da novela Rock Santeiro. Música de Zé Ramalho com a participação especial de Luísa Brunet. Cuidado com os animais que você cria em casa. Eles podem transmitir graves doenças. Uma semana de alegrias para Denise, a menina que foi registrada como menino. Os computadores começam a invadir as escolas. Isso é bom para as crianças. O ritmo e o bom humor de Benito de Paula e Exporta Samba. E a festa de gols em todo o Brasil. Hoje, no Fantástico. Pintou a primavera na tela da Globo. A gente vai juntando a turma toda E, de repente, a grande festa vai ficando bem maior Com o mundo dos nossos corações A nossa pátria vai fazer O povo alegre e independente É o momento de crescer Nós somos o Brasil Nós somos o Brasil Nós somos o Brasil É Brasil e a gente sempre quis assim Esse grito é nosso Volte pra fora A paixão verde e amarela Nós somos o Brasil Independência é a gente que faz Nós somos o Brasil É Brasil e a gente sempre quis assim Nós somos o Brasil Nós somos o Brasil Dia 9 de setembro Na semana da primavera King Kong Com Jessica Lange Pintou a primavera na tela da Globo Freeway Do feijão à televisão O mais barato do Rio Onde você compra com mais conforto e segurança Freeway Sua casa na barra Informa A seguir Casal 20 A seguir 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 A seguir